Opa, beleza? Mais um vídeo de venda direta. Esse PS Vita foi vendido para Israel Genuíno. Foi uma venda direta por Pix. A gente tentou por outros meios e foi bem complicadinho, quase não conseguimos. Tentamos PicPay e outras plataformas e não estava conseguindo. Eu não sei porque geralmente é fácil. Daí ele acabou fazendo por Pix mesmo. Bom, tem vários vídeos já desse modelo aqui de PS Vita, nesse bando. E esse dele que ele comprou seria o último do meu lote. Eu tenho mais um disponível para hoje ainda, sexta-feira. E final de semana é para chegar mais alguns para mim, que vai ser os últimos mesmo. É assim eu espero. Vou mostrar aqui o game dele, mostrar o serial do game que eu vou enviar para ele. Esse game aqui vai ser enviado sábado dia 15 para ele de manhã. Eu só tenho que verificar se a agência do correio é aberta aqui na minha região no sábado. Geralmente eu só envio no dia de semana. cartão de memória, cartão de memória lacrado, a case, vai o joguinho, lacrado também. Cabo de força, a caixinha do carregador, vai também o cabo original, USB, cabo de dados, manual lacrado, aquele lacro amarelinho que tinha até no PS2. Esses guias rápidos. O console aqui vai na versão 1.60 ou 1.70, se eu não me engano. são versões de 2012 e nunca foram usados. Essas caixas que foi aberto por a gente, eu e um amigo meu. Vou ver se ainda tem bateria. Ainda tem um pouco. Aqui ele já vem para a tela pedindo aí para escolher a língua que coloca, né? Português do Brasil, acho que é isso que ele vai usar. Vamos aqui o serial do console. Aqui é o mesmo da caixa, que eu vou mostrar aqui agora. Que também faz parte com o serial dessa caixa aqui, que é tipo uma luva para ele do bando. Vamos ver se vai focar. É isso. Eu agradeço pela confiança nesse vídeo que eu vou mandar para ele. e é isso. Valeu!